Atenção você que tem business de cleaning service, é raro humano e a gente sabe bem disso, mas o seu website, o website do seu business não pode ter erros de gramática, erros de construção de frases, frases traduzidas que não tem sentido no inglês, mas foi traduzido, então não adianta só traduzir, tem que ter domínio da língua para fazer um texto consistente, porque o lead, o americano, que é o cliente que você deseja, ele vai ler as informações que estão no site para pegar confiança, para ver consistência, para ver se o business é sério, e aí você pode ter feito uma série de coisas, a hora que chega o lead, perdeu porque ele viu que não tem muita consistência, ele não vai ter coragem de entregar telefone, e-mail, nome para você, então a gente tem visão comercial, para o seu website não perder nenhum lead, vem falar comigo, que a gente põe o seu website para funcionar direitinho.